Voltando aqui, então voltando ao exercício, vocês viram que na raiz quadrada do 400, vocês foram em números grandes, chegou lá no 40 e era só o 20. Porque a mente de vocês ainda não está treinada para isso, agora vocês já vão fazendo os exercícios, a mente de vocês vai treinando, vocês já vão em números aproximados. Mas vamos ler, vamos ler, vamos ler o exercício, eu não posso tirar aqui da tela, então não vou colocar lá na apostila, porque eu estou vendo mais alguém entrar, ainda faltam alguns. Gabriela, ela está fazendo quadradinhos de crochê, do mesmo tamanho, como este. Eu já sei, já sei. Tá, só um pouquinho, eu vou ler, porque nem todo mundo a acompanhou, tá? Presta atenção, o que ela falou de importante nessa frase? Qual a palavra-chave aí? Quadrados. Qual a palavra-chave? Quadrados. Quadrinhos. Quando a gente fala em quadrado, você já tem que imaginar que são lados iguais, são perfeitos, quadrados perfeitos. Esse é o raciocínio que você tem que ter. Quem que me perguntou? Matheus aqui. O que você perguntou, Matheus? É que eu cheguei agora, onde vocês estão? A gente está, nem começou ainda, eu estou esperando todo mundo entrar. A gente está na atividade 3, eu estou lendo. Gabriela está fazendo quadradinhos de crochê, do mesmo tamanho. Aí fala, aí mostra o desenho aí. Ela vai confeccionar uma colcha na forma o quê? Quadrada. Quadrada. Então, um quadrado que é uma colcha. Dentro da colcha, quadradinhos. Lembra do ladrilho? Tem que ter o formato de um quadrado e dentro do quadrado, quadradinhos. Então, todos os lados são iguais. A mesma quantidade que vai ter de quadradinhos de um lado, vai ter de quadradinhos do outro, em cima e embaixo. Eu posso falar a reposta? Ainda não. Deixa todo mundo raciocinar. Vamos lá. Oi, professora. Quem está falando? O Felipe Franco. Você colocou uma câmera. Que bom te ver. Agora você vai participar, né? Ah, professora. Eu não estava participando quando a conexão caiu, por causa que o WhatsApp web do meu pai, ele caiu e eu tinha ido embora. Tá, acontece. Comigo acontece de vez em quando também. Às vezes é difícil. Eu entendo a aula online. Ela traz algumas coisas que a gente não espera. Alguns imprevistos. Mas tá bom. Eu gostaria que todo mundo participasse de câmera aberta. Mas nem todo mundo é obediente. Então, não se enganem. Eu estou anotando todo mundo que tá de câmera fechada. Tá? E o Felipe Galã e Rian. Inclusive vocês. Mas tem duas pessoas pra completar a palavra. Então, vamos lá. Agora é uma pessoa. Agora... Aí tem o desenho. Ela já preparou 18 quadradinhos. Ela já fez 18 quadradinhos. Quantos quadradinhos Gabriela costurará em cada fileira? Ela não tá dizendo que um lado tem 18. Ela só tá dizendo que ela já fez 18. Só isso. Mas não quer dizer que ela vai ter... Que a colcha vai ter 18 quadradinhos em um lado. O que você tem que pensar? Ela tem 289 quadradinhos. Se ela é quadrada... Como que eu faço pra saber quantos lados... Quantos quadradinhos tem em cada lado? É justamente o raciocínio da raiz quadrada. Se eu tenho 289 quadradinhos... E eu quero saber quantos quadradinhos... Se a colcha é quadrada... Vão ser lados iguais... Todos os quatro lados. E aí eu quero descobrir isso. Eu acho a raiz quadrada de 289. A raiz quadrada de 289... Não é 18 quadradinhos. 18 quadradinhos que está ali é apenas pra dizer que ela fez 18 quadradinhos. Quem que é a raiz quadrada de 289? 17. 17. 17. Então, cada lado da colcha vai ter quantos quadradinhos? 17. 17. 17 quadradinhos, viu? A gente não precisa ficar contando. A gente não precisa ficar contando quantos quadradinhos tem na coxa. Se você tem o total e ela é quadrada, joga a raiz quadrada. Pronto! Você encontrou. E raiz quadrada de 17... Você justificando isso, como a Melissa mesmo colocou, é igual a 17 ao quadrado, que é igual a 289. Então, vai ser costurado em cada fileira, cada fileira, ou cada lado dessa colcha, ela vai costurando 17, 17, 17, 17 vezes. 17 fileiras, 17 fileiras. 17 quadradinhos, 17 quadradinhos em cada fileira, 17 fileiras. 17 vezes 17, 17 fileiras, vezes 17 quadradinhos, 289 quadradinhos. Esse é o raciocínio, tá? Agora é o momento de colocar a mente pra aprender esse raciocínio, entender esse raciocínio. Vocês já estão diferentes de quando a gente começou a aula. Vocês já estão conseguindo compreender ao olhar o exercício e já conseguir compreender o que ele tá fazendo, o que é pra fazer. Isso é importante. O pensamento já tá pensando como raiz quadrada. Nós temos lá agora o exercício 4. O exercício 4, com base nas informações dadas em cada coluna, descubra o número e complete a tabela. Descubra o número e complete a tabela. Vamos lá pra apostila. Olha só. Vocês têm uma tabela aqui. Ela tem... Aqui vocês vão colocar o número a que se refere. Aqui, metade desse número. Aqui nessa linha, a raiz quadrada desse número. O dobro desse número. E o quadrado desse número. Então, vamos ver o que a gente pode começar aqui pra preencher. Olha só. Metade de um número. O número é 18. Qual que é a metade dele? É quando eu vou dividir por 2, certo? Se a metade é 18... Pensa comigo. Se a metade é 18... Quem que é o número? 36. 36. 36. Porque metade de 36 é 18. Então, quem é o número? O número é 36. Então, se a metade do número é 18, o número inteiro vai ser 36. Vai ser 36. Agora, fala pra mim, aqui, na terceira linha. Qual que é a raiz... O número não é 36? Qual que é a raiz quadrada de 36? 6. 6. Então, aqui, esse quadradinho aqui, ó. É 6. Se o número é 36... O número é 36. Qual que é o dobro desse número? 72. 72. 72. Muito bem. 72, professor, aonde? 72 aqui, ó. Olha só. O número, você descobriu que é 36. Você tem a metade. O dobro de 18 é 36. É o caminho inverso. A raiz quadrada de 36 é 6, né? Porque 6 vezes 6, 36. O dobro, o dobro de 36 é 72. Ah, você calculou aqui na minha vez. Agora, o quadrado do número... O que é o quadrado de um número? Ele vem... É 1296. 1296. 1296. Tá, mas você já chegou no resultado. Quero o restante da turma. O que é o quadrado de um número? É o número vezes 4. Não. É o número vezes 4 mesmo. O que é o quadrado de um número? O número vezes ele mesmo. É o número vezes ele mesmo. Quantas vezes? Duas. Não, uma só. Duas. É duas? Duas. 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 Quadrado. Peraí, é o número? Quadrado não é 2? Duas vezes eu gosto de 2. Então, vai ser a potenciação. Qual? Potenciação de 36. Ó, potenciação de 36 ao quadrado. Potenciação de 36 ao quadrado. 1.172. Quanto que dá 36 ao quadrado? 1.172. 1.296. É o 36 vezes 36. Então, preenchendo aí no quadro, vocês têm que, primeiramente, a gente descobriu que o número é 36. A metade dele é 18. A raiz quadrada dele é 6. O dobro dele, o dobro de 36, é 72. Sim. E o quadrado dele, é ele multiplicado por ele mesmo duas vezes, é 1.296. Vamos lá para a segunda coluna. Você tem, vamos descobrir quem é esse número. Raiz quadrada dele é 10. Quem que é esse número? 100. 100. Então, se a raiz quadrada é 10, esse número é 100. Quem que é a metade de 100? 50. 50. E agora, a gente já sabe que a raiz quadrada é 10. Qual que é o dobro desse número? Se o número é 100, qual que é o dobro de 100? 200. 1.200. 200. O dobro. O dobro é o número somado duas vezes. Somado. É o dobro dele. Aí, você tem o dobro de 100, 200. Qual que é o quadrado de 100? 1.000. 10.000? 10.000. É 100 vezes 100. 100 vezes 100, dois zeros e dois zeros. É um, são quatro zeros, não são? Então, é um mais quatro zeros. Um mais quatro zeros, 10.000. Isso a gente faz de cabeça. Pensa nos zeros, tá? Então, o quadrado do número 100 é 10.000. Todo mundo conseguiu pegar isso? Vamos lá. O número é 100. A metade dele é 50. A raiz quadrada dele é 10. O dobro dele é 200. E o quadrado dele é 10.000. Ok? Todo mundo notou? Pode me avisar que o áudio está horrível. Não está ouvindo, Nicole? É da internet. É da internet. Tá, e agora ficou difícil. Não está me ouvindo. Está me ouvindo? Você está me ouvindo? Tá. Vamos continuar. Tá. O meu, às vezes, trava também. É da internet, gente. Aí não tem como a gente fazer. Às vezes acontece. Tá? Vamos lá. Agora vamos fazer a terceira coluna. E a apostila, ela me deu que o dobro do número é 128. Se o dobro é 128, a gente tem que descobrir quem é a metade, não é? Se eu descobrir quem é a metade, eu sei quem é esse número. Se o dobro é 128, que número que é esse? 64. 64. Então, lá na terceira coluna, o número vai ser 64. Professora, eu quero mandar um vídeo que ela consegue ouvir. Ela consegue falar. Ela consegue me ouvir, mas não fala, né? Mas ela me ouve. Sim. Então, se a coluna está lá em cima, o número é 64, qual que é a metade de 64? Qual que é a metade? 32. 32. Metade de 64 é 32. E aí, se o número é 64, já pensa aí com a mente de raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada dele? 8. 8. Isso aí, muito bem. Parabéns. 8. Mas a metade é o quê? Oi? Mas a metade é 32. Não entendi. A metade é o quê? A metade de 64 é quanto? Não é 32? A metade de 64 é 32. A raiz quadrada de 64 é 8. O dobro de 64 é 128. E o quadrado de 64 é 64 multiplicado por 64. É 4 mil e 96. É 4 mil, isso mesmo. É 4 mil e 96. 4 mil e 96. Então, voltando para quem se perdeu, nós estamos na terceira fileira do exercício 4. O número é 64. Embaixo vem, quem que é a metade dele? 32. Embaixo vem, qual que é a raiz quadrada dele? 8. O dobro dele? 128. E o quadrado dele? Quer dizer, é ele multiplicado por ele mesmo. Duas vezes, 4 mil e 96. Todo mundo conseguiu acompanhar? Tá acompanhando? Faz um joinha aí pra mim. Tá acompanhando? Tá bom. Professora, eu já descobri qual é o número da quarta fileira. Isso, agora vamos na quarta fileira. O número é 16. Se o quadrado, o quadrado de 256, qual que é a raiz quadrada de 256? 16. 16. 16. 16 vezes 16, 256. Então, o número que nós estamos procurando é o 16. Se o número é 16, qual que é a metade dele? 8. 8. Muito bem. Qual que é a raiz quadrada de 16? 4. 4. Porque 4 vezes 4 é 16. Muito bom. Esse é o raciocínio. Quem que é o dobro de 16? 32. 32. E o quadrado, gente, já tem aí 256, que é 16 vezes 16. Muito bem. Viu como é fácil? Uma quinta fileira para a gente inventar o número. Oi? Eu acho que devia ter uma quinta fileira para a gente escolher o número e fazer o cálculo dele. Ah, deve ter algum exercício aqui assim. Sempre tem. Vamos lá. O exercício 15. O exercício... Oh, perdão. O exercício 5. O exercício 5 diz assim. O piso de uma sala quadrada. Lembre-se. Palavra-chave. O piso de uma sala quadrada foi coberto por quantas lajotas? 1.600 lajotas. 1.600 lajotas. 1.600. Nenhuma foi cortada. Usou as 1.600 lajotas. Se formou um piso quadrado, essas lajotas também são quadradas. Então, se o piso é quadrado, todos os lados são iguais. Você tem que descobrir quantas lajotas tem em cada lado. E aí a gente já sabe. Porém, a pergunta que ela quer não é essa. Ela tem a figura aí, que ela mostra que tem as lajotas marrons em volta. E a lajota branca, exatamente no meio. Tá. Vocês já descobriram? Já descobriram quantas lajotas tem aí? Professora? O Kalel está te chamando, professora, mas a ordem está muito baixa. Oi, Kalel. Eu vou sair da chamada porque eu vou ter que dormir. Eu estou muito mal. Tá bom. Tá bom, Kalel. Tudo bem. Você está doente? Tá doente? Tá. Ok. Primeiro descobre aí quantas lajotas a gente tem. Quantas? 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 54. 54. 54. 54. 54. 54. Deixa eu ver. Quanta. Por isso. Quantas lajotas tem, pessoal? 54. Não, quantas lajotas tem no total? 1.600. 1.600, melhor. 1.600. 54 vezes 54 dá 2.916. São 54 fileiras? Não, né? O lado não vai ter 54. Senão, o tamanho do piso seria de 2.916. Diminui um pouco esse número. Felipe, você está fazendo? Felipe Galan, está fazendo? Ele sempre está travado, quando eu pergunto. Professora, eu vou ter que sair da aula, porque eu estou me sentindo mal, tá? Minha mãe mandou mensagem para eu filmar. Tá bom, eu vou anotar aqui. Mas eu não estou travada, não. Aí você pode mandar para mim pelo WhatsApp? Professora. Vou deixar na plataforma. Você assiste o vídeo na plataforma, tá? Professora. Oi. Quando a tela da pessoa está travada, significa que ela está em outro aplicativo menos o Zoom. É verdade. Estou fazendo outra coisa, né? Uhum. Felipe, por que sua tela está travando toda hora? Toda vez que eu te pergunto alguma coisa... Toda vez que eu te pergunto alguma coisa... Felipe, quanto que dá... Quantas lajotas nós temos aí em cada fileira? Felipe Galan, quantas lajotas? Você tem no total 1.600. Cada lado vai ter quantas? Espera aí. Eu vou fazer 1.600. Tá. O que você tem que fazer? Não quero nem o resultado. Fala para mim. O que você tem que fazer? O que você tem que encontrar? O que você tem que encontrar? Tira do mudo para me responder. Tira do mudo para me responder. Tá no mudo. Tá no mudo, sim. Tá no seu mudo, porque eu já desconectei aqui e não sai. É o seu mudo. Tá. Professora, ele deve estar na calculadora dos seus tênis. Ele não deve dar nada. Diz que ele está fazendo isso. Professora, 40 vezes 40 é 1.600, né? Isso. Se nós temos no total... Nós temos no total... O exercício diz que foram colocadas 1.600 lajotas. Nenhuma foi cortada. Então, foi utilizada as 1.600. E o piso tem o formato quadrado. Se ele tem o formato quadrado, ele tem todos os lados iguais. Então, a mesma quantidade de lajotas de um lado vai ser a mesma quantidade do outro, do outro e do outro. Os quatro lados. Professora, me quero estar perguntando se ela pode ir no banheiro. Ok. Pode. Pode ir. Então, se eu tenho 1.600 no total, eu tenho que achar a raiz quadrada de 1.600. A raiz quadrada de 1.600, como o Yudi disse, é 40. 40 vezes 40 é 1.600. Então, cada lado... Presta atenção. Cada lado desse piso vão ter 40 lajatinhas. Porém, não é isso que o exercício está perguntando. Por quê? Porque em volta do piso tem um piso marrom. No meio, branco. Então, se é um quadrado, ele passa uma fileira só do marrom. Se eu tenho 40, olha só, eu tenho 40 lajatinhas. Só que a primeira vai ser que cor? Ela está lá na ponta do quadrado. A primeira lajatinha vai ser que cor? Marrom. Marrom. E a última lajatinha que vai pegar lá embaixo, no outro lado do quadrado? Que cor? Marrom. Marrom. O marrom não está em volta? Se você fizer um quadrado, vocês que desenham e pintam, se fizer um quadrado em volta do quadrado, você pintar de marrom, o branco não vai pegar um pedacinho em cima e um pedacinho embaixo? Vai pegar o marrom um pouquinho em cima e um pouquinho embaixo? Então, é isso que vai acontecer. Então, se você tem 40 quadradinhos, você tem os 40 pisos, formando uma fileira. Só que o primeiro, ele é marrom. E o último, ele também vai ser marrom. Quantos quadradinhos brancos eu tenho? Quantos a gente encontrou? Cada fileira tem quanto? Um. Cada fileira tem quanto? 40. Cada fileira tem 40. Se eu tiro um marrom em cima e um marrom embaixo, quantos branquinhos eu tenho na fileira? 39. 38. 38. 38. Então, para a gente descobrir quantos marrons tem, qual que é o 38 ao quadrado dá quanto? Como a aula já vai acabar, eu vou falar para vocês, tá? 38 ao quadrado dá 1.444. Então, nós temos 1.444 azulejos brancos. E no total, eu tenho 1.600, não é? 1.600 menos 1.444 vai dar 156. É a quantidade. Ela quer saber quantos azulejos marrons tem. E aí, você descobre fazendo esse tipo de cálculo. É o que eu quero? Ele é um raciocínio, gente. Bem mais... Ele é um raciocínio que você consegue fazer esse tipo de exercício praticando, tá? Eu até fiz com vocês, porque é o tipo de exercício que ele cai. Ele cai em concurso, em Enem. Ele cai esse tipo de exercício, porque ele requer um pensamento, um raciocínio sobre o que se está perguntando. Não é simplesmente quantos azulejos tem. Não é simplesmente quantos pisos tem. Isso é fácil. Agora que vocês já sabem fazer raiz quadrada, se eu tenho um piso quadrado e ele tem 1.600, quanto tem em cada fileira? É a raiz quadrada de 1.600. Chegamos ao 40, mas não é isso que ele está perguntando. Ele está perguntando quantos azulejos marrons tem. Aí, você precisa observar que ele está em volta. Se eu tenho 40 azulejos, um marrom em cima, um marrom embaixo, eu tenho 38 azulejos brancos. Fazendo a potenciação ao quadrado, de 38.444. 1.600 menos 1.444. Eu chego na quantidade de azulejos marrons. Se você não conseguiu acompanhar isso, é natural. Primeiro porque vocês não estão acostumados a ter esse raciocínio da raiz quadrada. Isso é com o tempo. Então, quanto mais exercícios você fizer, mais o seu raciocínio vai entendendo isso. Você vai ver o exercício e já vai saber o que é para fazer. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o exercício. Eu vou deixar de tarefa. Anota aí. A tarefa vai ser o exercício 6 da apostila. E aí, a gente fecha a raiz quadrada. Anota aí o exercício 6 da apostila. Além do exercício 6, vocês vão lá no caderno de atividades. E para treinar, a nossa aula agora é só na sexta-feira. Então, não pode dizer que não tem tempo. Se você fizer um pouquinho cada dia, vai dar tempo. A página 9, 10 e 11. Até o exercício 33. Por que o 33? Porque a partir daí já é raiz cúbica e a gente não viu ainda. Por que eu estou pedindo para vocês fazerem a atividade? Lembrem-se, se você faz a atividade, você vai raciocinar com a mente de raiz quadrada. E a tarefa? A tarefa, então, é o exercício 6 da apostila. E a página 9, 10 e 11 do caderno de atividades. Bom, bastante? A gente só vai ter aula agora sexta-feira. Então, dá tempo. Faz um pouquinho todo dia. Tá? E aí, na sexta-feira, a gente corrige. E fecha a raiz quadrada e entra em raiz cúbica. Pessoal, obrigada. Até sexta-feira. Bom recreio para vocês, tá? É a sua atividade 6 de tarefa, professora? Oi? É a sua atividade 6 da página 16 da apostila de tarefa? Não. A tarefa é a atividade 6 da apostila, página 9, 10 e 11 do caderno de atividades. Tem bastante tarefa. É o exercício 6 da apostila, a continuação desse que a gente viu. E página 9, 10 e 11 do caderno de atividades. Tá? Bom recreio para vocês. Até logo. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora.